Esse projeto foi implementado lá em 2011 pela ESMED e na época eu tinha feito 10 mil alunos. E aí agora a gente está trazendo como território sagrado a partir do quilombo dos Alpes. Fazendo uma outra releitura de territórios, mas a partir do território sagrado que é o quilombo dos Alpes. E qual que tu acha que é a importância de percorrer esse território com as crianças, de fazer essa educação com eles? Primeiro visibilizar a importância da participação da cultura negra, na economia, na história da cidade, ou seja, incluirmos nessa cidade que insiste em não nos incluir na história dela. Direto no túnel do tempo. Saímos da cidade velha, nesse tempo histórico a gente está saindo da cidade velha e indo para a Nova África. E a nossa diferença aqui é impontável, somos todos diferentes, mas somos todos irmanados nessa igualdade que é a terra. Nós viemos daqui pedir para a saúde. Para quem não pegou a balinha, alguém não pegou a bala? Abre a roda aí, por favor. 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 Seus negros! Livres guerreiros! Eu achei muito legal porque aprendi muita coisa. Aprendi que não deu o que rir das outras religiões que eu ria, né? Eu aprendi assim como os outros me respeitam. Eu tenho que respeitar também. E foi o aprendizado que eu vou levar para ela. Pra mim é bem visível isso quando a gente chama esse parque de parroquilha quando ali é a redenção. Então é isso, é a ideia de dizer que esse território era negro. Ele foi mudando de característica ao longo da história por conta de várias questões, mas uma delas é o embranquecimento e a exclusão social. Então é importante que a gente saiba de onde a gente veio e pra onde a gente quer ir. Acho que isso é mais importante de tudo isso.